Mais um vídeo, como vocês repararam no link aqui em baixo, eu vou trazer um tutorial de como fazer um brinco TCL, não é este que eu trago hoje aqui comigo, não, são outros que eu vou fazer aqui convosco, já tenho aqui um feito, mas eu vou fazer outro para vocês aqui comigo, para vos mostrar um pequeno passo a passo. Não vai ser um brinco muito trabalhado, vai ser um brinco mais para o simples, um brinco que qualquer pessoa consegue fazer, e no fundo acho que é um brinco que também fica delicado e que qualquer mulher, mesmo que não goste de brincos muito compridos, acho que opta também por gostar de usar este género de brincos. Vou dar um vídeo no nosso vídeo, vocês devem reparar que agora, às vezes, conseguem ver melhor a minha cara, eu tentei dar aqui um jeito no meu sítio onde eu faço as gravações para vocês a nível da luminosidade, já consegui começar a fazer as gravações com a máquina fotográfica, o que é fantástico, porque até para vocês acompanharem o passo a passo é muito melhor. Também, vocês devem estar estranhando, eu estou com sombra, eu hoje quis abusar um bocadinho, de manhã eu fiz a minha maquilhagem habitual, mas hoje eu disse eu vou usar uma sombra e optei por usar uma das sombras, uma palette que eu tenho aqui já há algum tempo, que é da Avon. Então, eu brincai com este tom de rosa clarinho, com este tom de burgundy, daí dar esta tonificação magnífica. E para quem não sabe, eu adoro tons castelhos, tons nudes, porque eu acho que fica maravilhosamente bem com a cor dos meus olhos. vocês não separem aqui umas pequenas espinhocas que eu tenho, mas isso é fruto daquelas situações que vocês sabem, nós mulheres, passamos todas por mês. Antes de avançarmos também com este vídeo e antes que vocês comecem a perguntar, que eu tenho verificado que nos últimos vídeos vocês têm feito sempre lisonjeado os meus vernizes, o verniz que eu estou a usar hoje é um azul, é este aqui, que é da marca Carlos Santos, o número é o 607, para quem quiser procurar na net, basta pesquisar carlossantos.com, portanto, é o site deles. E então, vamos dar início ao nosso vídeo, antes de começarmos com o nosso vídeo, vou vos mostrar pelo menos dois brinquinhos que eu também já tenho feito com a franja TCL, são estes assim. Vamos então começar a fazer o nosso brinco. O que é que vamos precisar a nível de material? Eu cortei um cartão, à medida que eu queria, não é? Agora vamos pegar na nossa linha e vamos colocar assim numa pontinha, apertar com o dedo, na outra vamos pegar na extremidade do outro cartão e vamos dar as voltinhas aqui no nosso cartão. Ok? Neste bocado do vídeo vocês não me vão estar a ver, vão estar a ver as minhas mãos unicamente a trabalhar, não é? Vamos dando voltinhas, voltinhas, voltinhas. A linha é o vosso critério. Vocês podem fazer com a linha de crochê, podem fazer com a linha de linho. É sempre tudo ao vosso critério. Quando vocês acharem que já tem a franja que vocês querem, a grossura que vocês querem, das duas uma, ou vocês vêm pela grossura com os dedos ou então contam as voltinhas que vocês querem. Eu não vou contar, eu simplesmente já achei o que eu deveria fazer. Portanto são estas assim, tá bem? Agora eu vou pegar com uma tesoura esta assim e vou cortar a pontinha. Então depois de cortado, o que vamos fazer? Pegar na agulha com a linha, deixem-me só... Vou tentar ficar, apanhar um bocadinho melhor para vocês. Acho que assim está melhor. Aqui é para tentar focar. Portanto com a agulha, com a linha, na parte de cima vou passar a agulha e passei a linha. Liberto a agulha, puxo a linha até ao máximo que eu puder, para apanhar todo este pedaço aqui do nosso fio, para podermos fazer a trança, desculpa, a franja. Vou dar aqui um nó. Seguro novamente com a tesoura, vamos à ponta do outro lado que vamos cortar. Cortou, vocês viram? Liberto. E agora cuidadosamente vou puxar, dou mais outro nó e depois de dar um nó, já por isso que eu deixo sempre o fio grande, coloco as franjinhas todas para baixo, para aqui, para depois nós colocarmos já diretamente na pecinha, que é esta, onde vou colocar a cola aqui no meio para podermos colar então a franjinha. A cola que eu estou a usar é uma cola instantânea, é uma cola extremamente forte até, só que para este género de trabalho prefiro usá-la porque der muito rapidamente e sei que não tem problemas e sei que não vai sair. Portanto, agora com a cola deixo cair aqui uma gotinha unicamente. Uma gotinha caiu. Pegamos na nossa franja e vamos tentar colocar lá para dentro. Quando não conseguimos colocar na totalidade a franjinha, vamos pegar no nosso palitinho que nos vai dar ajuda. Pego no palito e vou empurrar. Empurrei, empurrei lá para dentro e empurrei e ficou. Agora, como vocês repararam, tenho aqui umas pontinhas maiores. Agora, estas pontinhas, obviamente, que eu vou dar um jeitinho com a tesoura. Ok? Vocês, nesta altura, podem aproveitar e colocar tudo direitinho ou então, quando tiverem os dois brincos prontos, podem colocar a franjinha depois toda direitinha. A franjinha, neste momento, encontra-se direita. Ok? Pronto. Vamos deixar agora aqui muito bonitinha a secar. Não vamos prestar mais da cola. Vamos fechá-la. Ok? O que é que vamos fazer agora? Agora, vamos pegar no nosso arame de argola, onde já tem o pontinho de interrogação. vamos pegar numa tulipa, colocar, pegar na bolinha pérola com estes brilhantes, assim, coloca-se novamente lá dentro e volta-se a colocar a outra tulipa para podermos fechar. Próximo passo, cortar o que não interessa. O que não interessa porque o arame está muito grande. Cortamos o que não interessa e agora vamos fazer o nosso ponto de interrogação. que é para podermos fechar. Ok? Pronto. Mas não vamos fechar já, já, já. Vamos aproveitar porque nós temos a nossa correntezinha que temos que a colocar para ficar assim com este aspecto. Eu peço desculpa, mas eu acho que a câmera não está a focar muito bem a imagem. Mas pronto, acho que vocês já entenderam. Pronto. A corrente. Agora a corrente como é que vamos fazer? Vamos prender de um ponto de interrogação ao outro ponto de interrogação a nossa corrente. Então, vamos colocar, abrir de um lado o pontozinho de interrogação. Aberto. Coloca-se. Assim. E podemos já aproveitar e vamos colocar já o nosso, a nossa franja tecel. Já está prontinho. Não está seca. Vamos à parte de cima. Abrimos um bocadinho o pontinho de interrogação. Vamos buscar a corrente. E a última parte da corrente, metemos para o ponto de interrogação. Voltamos a fechar o ponto de interrogação. Como vocês repararem, já temos o nosso brinco quase feito. O que é que nos falta? Pegar na argolinha e colocar a base de pino juntamente ao nosso brinco. Ok? Como vocês repararam, é muito rápido, é muito fácil, é muito simples de fazer este brinco. um pouco. Unicamente, o que tem que ter é os materiais. Está bem? Eu vou tentar agora levantar um bocadinho a câmera. para vocês. Para vocês. Queres? Estou eu? E vou fechar aqui convosco uma linha. Está bem? E pronto. E está feito o nosso brinco. Com a franjinha, atenção. Está meninas? Visão geral dos nossos brinquinhos. Eu vou tirar aqui um dos meus brincos e vou colocar convosco o brinco que estivemos aqui a fazer hoje. Bom, o próximo vídeo vai ser também de como fazer passo a passo uns brinquinhos também. Só que desta vez também com o tcel só que vai ser a franja leque. Ok? Portanto, o brinco ficou assim. Além de serem a minha cara, além de ser o tão verde, a cor que eu mais amo. Porque para quem não me conhece, eu adoro as cores pretas, brancas e amo o verde. Não sei se é por causa da cor dos meus olhos. Mas sei que dentro deste tom de verde, é o tom de verde que me apaixono facilmente. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado do resultado final. Eu amei. Eu já fiz alguns, como eu vos mostrei no início do vídeo. Estou a adorar a fazer estes brinquinhos assim, porque são brincos compridos. É um brinco que fica bem de cabelo solto, cabelo preso. Fica lindíssimo. Fica bem com qualquer look. Então, agora no verão fica qualquer coisa fantástica. Porque no verão não consigo usar gargantilhas, nem nada disso, nem colacho chegasse ao corpo. Eu é tudo mais para os brincos. E estes brincos são fantásticos, porque é um brinco que não pesa mesmo. E eu não posso usar brincos muito pesados, por causa da minha orelha direita. Tem um pequeno rasgãozinho. Então, este é um brinco fantástico para eu poder usar. Espero que o brinco, neste caso, o vídeo não tenha ficado muito comprido. Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Eu trago-vos então no próximo vídeo, como fazer um outro brinco de maneira diferente. Espero que desta vez eu tenha acertado na iluminação, na câmara de filmagem. Espero que tenha acertado em todos os aspectos. Que tenha estado muito melhor para todos vocês. É o que eu pretendo melhorar e melhorar e melhorar. E melhorar é convosco. Portanto, é sempre aquelas críticas positivas, vossas, que me fazem com que eu melhor de dia para dia. Espero que vocês, desta vez, tenham conseguido ver melhor a minha carinha. Outra coisa, para quem não sabe. Em princípio, eu vou fazer parceria com um outro canal aqui no Youtube. onde vou disponibilizar algumas das minhas peças para sorteio. Mas não me posso alargar. Depois poderei mais tarde falar sobre esse assunto. Mas para já não é nada garantido. Posso dizer que está quase, quase, quase. Outra coisa também. Eu vou ver se lanço aqui um sorteiozinho. Porque eu este mês estou de parabéns. Mas eu queria fazer um sorteio do tipo do género. Eu é que faço os anos. E vocês é que levem a prenda. Eu ainda estou a pensar se vou fazer ou não esse vídeo. Mas está inclinado para que seja. Portanto, ainda estou a pensar no que é que eu vou fazer. O que é que eu vou juntar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Quem não está subscrito, que subscreva-se. Deem um gosto. Divulguem nas vossas redes sociais. Que é que Cris fica todo contente. Então, até o próximo vídeo. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Bye, bye.